Por que você me mentiu? Meus sentimentos feriam Por que você me enganou? Me machucou, me abandonou Não voltou Por que você me traiu? Se arrependeu, mas sorriu Por que você me trocou Por outro alguém e declarou Ser o amor Oh, quanto tempo passou E você nem chorou Não voltou E eu aqui ficarei Triste caminharei Carregando essa dor Fiz tudo pra construir Até fingi não sentir Fingi também não olhar Não escutar Nem pensar Pra te amar E você nem chorou E você nem chorou Não voltou E eu aqui ficarei E te caminharei Carregando essa dor E esta canção diz assim Que um grande amor Triste caminharei Triste caminharei E eu aqui ficarei Triste caminharei Carregando essa dor Quanto tempo passou E você nem chorou E você nem chorou Obrigado.